Todo hotel que eu fiquei, o wi-fi não funciona de jeito no quarto onde eu fiquei. Funciona em outros locais do hotel, mas não funciona no quarto que eu fiquei. Então a Nathalia tem uma teoria. Eu tenho uma teoria. Ela vai, cadê aqui? Vamos ver a tua calcinha aí. Calma, calma. Tem gente lá fora. Deixa eu cantar aí, deixa eu cantar aí. É hóspede? É. Então não dá nada, porra. Se tiver bom pra eles e a gente acabar teorendo... Eita porra, quebrei a câmera aqui. Acabei de quebrar a câmera, eita nóis. Está de boa. A barra está limpa? É, vai lá, vai lá, vai lá. Você vai não alcançar isso aí. Por quê? Ah, não sentei, tem alguém vindo. Cadê? Deu certo? Deu certo? Eu consertei. Caralho. Eu consertei o wi-fi do quarto. Ótimo. Não sei lá, né, agora. Ótimo, mas vamos. Música Música Música